Tem mais algum rato aí dentro? Não, não, por favor! Ele está brincando com a minha paciência. Tem mais algum rato aí dentro? No confirmado. We located the Red Double. Ele está brincando com a minha paciência. Foi derrotado! Precisa aceitar, Undercone! Esse cara é um pobre toitado. Esse cara é um pobre toitado. Gênio, gênio, gênio! Um rato aí dentro? Foi derrotado! Precisa aceitar, Undercone! Não darem nenhum verme com vida! Um rato aí dentro? Tem mais algum rato aí dentro? Oh, isso é fantástico. Foi derrotado. Tem cara do chão, agora! Não! Não! Por favor! Foi derrotado. Precisa aceitar a vergonha. FUJA PARA O FIM DO MUNDO, SEU COVARDE! FUJA PARA O FIM DO MUNDO, SEU COVARDE! Tem mais algum rato aí dentro? FUJA PARA O FIM DO MUNDO, SEU COVARDE! FUJA PARA O FIM DO MUNDO, SEU COVARDE! FUJA PARA O FIM DO MUNDO, SEU COVARDE! Esse cara é um pobre coitado Ele está brincando com a minha partida Vermes, onde estão? Vou te arrepender se não aparecerem Ele está brincando com a minha paciência Vou punir todos vocês Entenderam seus vermes? Vermes, onde estão? Vou te arrepender se não aparecerem Vermes, onde estão? Vou te arrepender se não aparecerem Não, não, por favor Ele está brincando com a minha paciência Ele está brincando com a minha paciência Tem mais algum rato aí dentro? Tem mais algum rato aí dentro? Esse cara é um pobre coitado Vem pra cima, vem pra cima Seu fracote Você vai pro chão Seu fracote Vai fracassar como todos os outros Seus momentos mais íntimos Quero que se lembre do homem que derrotou você Esse cara é um pobre coitado